Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso Criar no dia-a-dia. Como você está passando? Bem? Hoje eu vou trazer para você uma receitinha maravilhosa. Aquela, hoje você tem arroz na geladeira, tem carne assada, né? E você fica, ai eu não sei o que eu vou fazer com essa comida. Hoje nós vamos fazer tudo junto e misturado. Então eu tenho aqui uma porção de arroz, carne assada, destilhada. Aqui eu piquei um tomate, meia cebola, uma colher de pimentão verde, azeitonas e cheiro verde. E queijo ralado, depois nós vamos colocar batata palha e azeite. Será que isso vai ficar ruim? Não vai, né? Então nós vamos colocar aqui o nosso arroz. Esse arroz foi de ontem. Arroz. Arroz de ontem. Pronto. Estou soltando porque eles ficaram unidos, venceremos. Põe a sobra. Agora eu vou colocar a carne assada. Vou despejar aqui o nosso temperinho, os nossos temperos. E vou misturar tudo. A gente, né, você vai misturando um pouco disso, um pouco daquilo. Quando você vê, tem aquele montão. Às vezes dá pra alimentar um batalhão. Muito cheiroso. Gente, essa carne ficou uma delícia. Ficou mesmo. Né? Uhum. Muito gostosa. E eu nem gravei. Mas da próxima vez que eu for fazer essa carne, eu gravo pra você ver como que fica. Agora nós vamos colocar queijo. Queijo ralado. Bastante queijo encerrado. Olha que maravilha. Depois isso vai ficar puxando. Tudo de bom, né amiga? Verdade. Jogar um pouco de azeite aqui em cima, porque eu gosto de azeite. Eu sou daquelas que eu gosto de azeite. Né? Azeitinho dá um sabor assim especial. Muito bom. Não precisa sujar não, Sônia. Só sujando o pirex todo. Coisa feia. Agora eu vou ajeitar. Aqui a criançada. Vai ficar arrumadinho. Vai ficar arrumadinho, bonitinho. Pronto. Eu vou cobrir com papel alumínio, vou levar pro forno. E pra finalizar depois eu vou usar a batata palha. Eu só não coloco a batata palha agora, porque o vapor minha vai deixar ela molhe. Aí pra finalizar, na hora que eu tirar eu coloco a batata palha. Ok? Ok, ok. Então vamos lá? Gente, voltamos. O nosso arroz com carne já ficou pronto. Olha, ele fica molhadinho. Você tá vendo? Ele não fica seco. Você não deixa secar. Fica uma delícia, olha. Bem molhadinho. E não colocamos água nenhuma. Só foi a carne, né? O molho que estava na carne. Aquele molhinho que nós fizemos de tomate, pimentão, cebola, azeitona, cheiro verde. Misturamos tudo e colocamos aqui com queijo. Agora, pra finalizar, nós vamos colocar a nossa batatinha palha. Hum! A batatinha palha vai dar uma crocânciazinha, né? É, quem é light não precisa colocar. É. Mas esse prato aqui não é light. Esse prato aqui é... É light, sim. É light, eu acho. Então tá. Mas se você acha... Não tem gordura? Ah, não tem gordura, só da batata agora. É, e a única gordura é o azeite. Mas azeite é bom. É, é o azeite, né? Gente, então a nossa receitinha de hoje é essa. Esse arroz, né? De ontem, não foi o arroz fresco. Mas se você quiser fazer com arroz fresco também, você pode fazer. Viu? Eu aqui quis aproveitar o arroz, a carne que eu já tinha na geladeira. Então, eu espero que você faça aí na sua casa, pra sua família. E que todos, né? Apreciem. Agora, eu deixo pra você o nosso amor, o nosso carinho. E desejo que o Senhor Jesus continue abençoando a sua casa, a sua família. Até mesmo aquele familiar que está tão distante, que você não vê há tanto tempo, né? Que o Senhor Jesus possa alcançar. Ele é onde ele estiver. Que você tem pensado tanto nele. Eu tenho certeza que ele vai alcançar. Então, até a próxima receita. E um beijinho no coração. Se você gostou, você dê o seu like. Compartilhe. Se inscreva no nosso canal. Viu? Que será um prazer receber você em nossa casa a cada dia. Bye! Até breve! Tchau! 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 Obrigado.